O presidente Lula sanciona hoje o projeto que atualiza a lei de cotas. O texto torna permanente, portanto, a reserva de vagas em universidades e instituições federais para estudantes pretos, pardos e indígenas, além de pessoas com deficiência. Quem tem mais detalhes direto de Brasília é a Marina Demori. Oi Marina, bom dia pra você. Oi Ju, bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, o evento para a assinatura da sanção do projeto de lei que atualiza a lei de cotas está previsto então para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Além do presidente Lula, que é claro quem assina a sanção, está prevista também a presença de alguns de seus ministros, como Camilo Santana, da Educação, e também Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, que foi justamente uma das interlocutoras do governo federal junto ao Congresso Nacional nas negociações acerca então dessas mudanças que foram aprovadas no mês de outubro primeiro na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. A gente lembra que a lei de cotas foi instituída em 2012 e já previa uma revisão, uma atualização a cada 10 anos dessas regras. No ano passado, quando essas regras deviam acontecer, elas acabaram não sendo discutidas pelo Congresso Nacional por conta de uma ideia dos parlamentares de que poderia atrapalhar o processo eleitoral, mas nesse ano então essas discussões acabaram sendo retomadas e a gente acompanhou então essa aprovação lá no Congresso Nacional e que já vai começar a valer, essas mudanças já vão começar a valer no próximo SISU, que é o Sistema Unificado de Seleção previsto para janeiro de 2024, que muda então com essa atualização da lei de cotas. Com a revisão aprovada, agora os estudantes cotistas terão as suas notas avaliadas primeiro para ampla concorrência e somente depois para o sistema de cotas. Os alunos também terão prioridade para as bolsas estudantis, tanto aquelas bolsas de permanência como qualquer outro tipo de auxílio estudantil. A renda também foi alterada, então 50% das vagas dos estudantes cotistas serão reservadas para pessoas negras com renda familiar de até um salário mínimo. E a nova lei também prevê que as universidades adotem ações afirmativas para o ingresso desses estudantes também na pós-graduação, além da graduação como a gente já estava acostumado a ver. E por último, mas não menos importante, a nova lei também prevê a inclusão de estudantes quilombolas nas cotas para as instituições de ensino. Juliana, então o evento está previsto para as 11 horas da manhã, como eu disse, as regras começam a valer de imediato. Primeiro, o sistema de seleção que vai acontecer com essas novas regras estabelecidas vai ser o Sisu já então em janeiro de 2024. Eu volto com você. Muito obrigada.